Pai Pai Eu黑 Minha felicidade é sempre boa e eu aceito, mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé Preciso de um milagre em mim Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim Eu sei quem tu és e mais que eu tu sabes muito bem o que eu sou Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado e preciso do Senhor Preciso de Ti, preciso de Ti, renova-me, renova-me Preciso de Ti, preciso de Ti Renova-me Renova-me Não entendo os teus caminhos, mas confio Tua vontade é sempre boa e eu aceito Mas coloca no lugar o que está fora e renova minha fé Preciso de um milagre em mim Por favor, renova aquilo que de bom tu colocaste em mim Eu sei quem tu és e mais que eu tu sabes muito bem o que eu sou Eu sou fraco, imperfeito, ilimitado e preciso do Senhor Tu és a força que eu preciso pra ser quem tu me confiou Pois eu sei que sendo menos do que nada Pois eu sei que sendo menos do que nada Tu de mim se agradou Renova-me, renova-me, renova o que se perdeu Eu quero ser um servo teu Eu sei quem tu és, por isso eu clamo e peço Um milagre em mim Um milagre em mim Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Renova-me 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 Me Renova-me bay Ag commune Ti Tu